Mas esse aí é um bom de ninguém... Não! E aí, Fabrício! Eu sei o que é isso! E aí, Fabrício! E aí, Fabrício! E Rubelimar, quando eu comecei esse tipo... Engagrado, quando eu... Quero encontrar você no Rio e Fabrício... E aí, Fabrício? Não. A séria que eu entendi, eles viram... Eu falei, forçamos o fomato. Eu... Eu vi um trecho de cultos. Eu falei, foi para o pai, se eu tiver que fazer por fazer uma torceira, É bom... Tem uma galinha... Ela é de um material dessa aqui. Ela é dito, né? Tá com rosto, viu? Tá com rosto, viu? Tá com barco, né? Eu vou fazer declaração, vai estar aqui mesmo. Bem de arma. Falou. Vamos lá. Para dar para ver. A boca está um barco. Nós fizemos a car 19 dólares. Para servir para não.